Olá pessoal do Youtube, aqui seu amigo Paranáfia, de volta no piquenim. Já estou com as duas peças localizadas. Praticamente só ir lá buscar. Estou dependendo dos piquenins aquáticos. Estou tendendo a estar aqui. Estou tendendo a estar aqui. Eu tenho até esses bichos novo. Que historinha, hein meu? Não sei que já estava o caminho vivo. Atropelei, hein? É uma garota. Não tem ninguém, não. Não é da folhenta, tá bom. Pessoal. Pessoal. Oh, é isso. Não tem ninguém. 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 Tchau. Então, vamos lá. Estou com uma peça também. Não sei como é que faço. Então. Eu sei como é que faço. Preciso de chocar ele de alguma forma. Do outro lado. Tô analisando, gente. Tentando analisar que eu não lembro. Chegou a pesca e a falta do dia. Se a gente conseguir nesse capítulo, beleza, senão ele tá pro próximo. Mais uma e a gente já erra. Só pra vocês. Vai querer. Preciso de todos. Vai querer. Isso é muito fácil, né? Tem que estar jogando aqui. Tá. 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 Posso sacar por ali. Não tem situação. Mas garoto, como é que faz? É. Um. 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 O que é isso? Aqui eu consigo jogar. Alguma coisa. Não consigo chegar ali, como é que eu faço? Ah, sim. Agora vem. Agora vem. Ah, sim. Ah, essa escorrada! Ah! Ah, essa escorrada! Ah! 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 Aqui eu queria os lugares que joga. Ai ai ai, viu? A coisa é uma coisa. Ah! Ah! Não, não, não. Não, não. Não, não. Não. Não, não. Não é pra cima. É coisa da coisa. É pra cima. Aqui vai estar na Ásia. Deixa eu pegar aqui para cá, mas não está lá também. Eu vou tentar uma coisa, mas é uma manobra bem arriscada, não? Deixa eu ver esses... Esses daqui aqui... Eu lembro que tinha a ver com essa planta, essa flor que tem lá. Está acertado. Passou a mosca aqui e fez uma festa, né? Parece mesa. E aí, vamos lá. 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 Vamos lá.